Saudações, confrade, confreira, você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou auxiliar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Finalmente e felizmente chegamos à nossa derradeira lição do material Grados Primos. Vamos começar já a preparar o Grado dos Secundos e essa é a derradeira lição, a lição trigésima. Para aqueles que não acreditaram que seria um curso inteiramente grátis, está aqui 30 lições gravadas, sem contar a parte gramatical que está lá no início para auxiliar nas leituras. Bem, esta lição é a trigésima, é a derradeira. O que é que vamos ver nela? Veremos o... O particípio presente, o particípio futuro e o infinitivo futuro. Se você chegou aqui agora, é novo aqui no canal, algumas coisas são extremamente importantes. Primeira, inscreva-se logo. Saia do modo tela cheia, se você estiver vendo pelo smartphone. Saia do modo tela cheia e clique no botão vermelho que está cá embaixo. Inscreva-se, torne-se um confrade, torne-se uma confreira. Isso é extremamente importante para nós. Também é importante, curta esse vídeo, curta essa aula. Isso é extremamente importante para o algoritmo do YouTube entender que esse assunto é relevante, que você se interessa por esse assunto e recomendar esse vídeo também para outras pessoas que tenham interesses parecidos. Eu não sei como funciona o algoritmo, mas ele descobre se você tem interesse por alguma coisa através de umas ocasionais buscas que você faz. Então, ele pode recomendar esse canal se o algoritmo, se as curtidas indicarem que existe certa relevância aqui. Também comente cá embaixo alguma coisa, isso também é importante. Agora, uma consideração. Se você é novo aqui, se você chegou aqui, se essa é a sua primeira lição, meu caro, repare, temos 30 lições antes dessa. O conselho que lhe dou é volte para a playlist que vou deixar aqui em cima. Ela vai ficar em algum lugar aqui nessa parte de cima. Volte para a playlist e faça as lições desde a primeira. Considerando a primeira como uma aula que tem introdução gramatical, chamada assim, introdução gramatical, em que explico algumas coisinhas mais materiais. Nessa aula de hoje, a gente vai começar a ver, porque subentende que vamos seguir com o curso, obviamente, a gente vai começar a ver a chamada construção de acusativo com infinito, com infinitivo, de que eu já venho falando há algum tempo. Então, vamos aqui. Aqui está a figura dessa lição, De morte e ícari. Vejam aqui a figura. Ícaro, que se aproxima demasiado do sol, e a cera de suas asas derrete, e ele cai no mar, onde morre, obviamente. Vamos à leitura, que também está na mesma página. A gente está, como vocês devem ter visto no slide anterior, eu não disse, vamos da página 103 até a página 106, e aí concluímos o livro. Homnes, cuicursum hominum volantium uidebant, obstu puerunt, sed puer audaci volatu gaudens, tam alte eget iter, ut radii solis ceram mollirent. Icarus in mare quecidite, patrama painituit, artem volandium enisse, sic peri iti pur audax, atis cimus memoriam icari, nuncuma peritura, peritura ma esse. Vejam, aqui tem uma oração intercalada, né? Cuicursum hominum volantium uidebant, a oração principal é homnes obstu puerunt. Todos se espantaram, todos ficaram maravilhados. Agora, quais todos? Todos universalmente considerados, todos todos ou só todos alguns? Vamos ver o que a oração adjetiva restritiva vai dizer, né? Essa oração subordinada, adjetiva restritiva. Então, homnes, aqui é o pronome relativo, obviamente a gente vai ter a ocasião de falar dele, falar melhor sobre ele nas lições que haverão de vir, porque o curso aqui, essa parte é mais introdutória, não há como a gente tratar muito de muita coisa. Então, esse qui, a gente vai ver melhor nas lições mais pra frente. Ele é o pronome relativo, né? Relativo significa que ele está em relação com algum, com a coisa que vem imediatamente antes dele. Vejam, o pronomen, em latim, significa aquilo que está no lugar do nome. homines é o nome. O qui, então, está substituindo esse homines. Ele está em relação com ele também. Então, vai estar relacionado no mesmo número e no mesmo gênero. Estará no mesmo caso, dependerá da oração, se ele é sujeito, se ele vai ser objeto da oração. Então, ele não depende do caso desse daqui. Aqui está no nominativo, aqui coincidentemente está no nominativo, mas poderia ser qualquer, quaisquer dos outros casos. Certo? Então, a relação que ele estabelece aqui é só em gênero e número. Se aqui é um masculino, aqui vai ser masculino. Se aqui está no plural, ele também vai ser no plural. Mas não se preocupe que a gente vai ter ocasião de vê-lo. Não se preocupe que a gente vai ter ocasião de vê-lo mais para frente. Então, homines qui cursum, hominum volantium, uidebante, obstupueront. Todos aqueles que, vejam, todos aqueles que viam, estavam vendo, a viagem, porque cursum pode ser traduzido nesse contexto por corrida, viagem, e também voo. Mas aqui eu não vou usar voo para não repetir a palavra da mesma raiz. Vejam, qui cursum hominum volantium uidebante, a viagem dos homens, aqui é um participio presente, uma das coisas que a gente vai ver hoje, né? Todos os que viam a viagem dos homens que voam ou que voavam, porque ele concorda, né? lembre-se que eu disse na aula anterior que esse nome presente, passado e futuro, quando você tem participio presente, infinitivo presente, ele não quer dizer que indique o presente, mas ele quer dizer que ele é, a ação é contemporânea à principal. Se o uidebante é um pretérito imperfeito, aqui também vai ser imperfeito, porque ele é contemporâneo, ele é semelhante a esse. Então, todos aqueles que, aqueles que está aqui no cuí, todos aqueles que viam a viagem dos homens que voavam, o participio presente, não vou deixar isso para explicar no próximo slide, né? Então, todos aqueles que viam a viagem dos homens que voavam, ficaram maravilhados. Mas, o rapaz... Mas, o rapaz, Gaudens, Aldac e o Olato, a gente pode pensar no Gaudens aqui como excitado, talvez. excitado pelo voo audaz, ou alegre com o voo audacioso, com o voo audacioso, tam alte EGT, 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 o verbo agere, em latim, é um verbo plurissignificativo, sabe? Ele, você pode vertê-lo de diversas formas, talvez, ele se assemelhe muito ao GOT do inglês, é pleno de nuances. Então, EGT, o contexto nos ajuda muito a traduzir. Então, EGT aqui pode significar dirigir, impelir. Então, aqui está no passado, EGT, tam alte EGT, ITER, tão conduziu, dirigiu o caminho, daí vem itinerário, em português, ITER, o caminho, tão alto dirigiu o caminho, UTERADI SOLIS QUERAM MOLIRENT QUE, aqui é um QUE, o conjunção, ele pode ser conjunção como essa, de consequência, como também pode ser uma final, PARA QUE, só que aqui, ele não pode ser o PARA QUE, porque o verbo aqui não está pedindo, e a construção toda indica que é uma consecutiva. Ele dirigiu tão alto o caminho que os raios, UTERADI SOLIS, que os raios do sol molirem, que os raios do sol amoleceram a cera. IKARUS, 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 CAIU, IN MARE, veja que aqui está com acusativo, significa que ele mergulhou no mar, ele afundou no mar, entrou mesmo no mar, caiu no mar, IN MARE, como é que a gente sabe que é um acusativo? A gente, lembre-se, quando a gente viu os nomes de terceira declinação, vimos o grupo terminado em E, lembra-se, que eram os três acusativos, aliás, três neutros que tinham uma declinação particular, os terminados em E, os terminados em AR e os terminados em AL. Então, faz parte desse grupo, E, AL, AR, tipo, MARE, ANIMAL, CALCAR, ESPORA. Então, IN MARE, dentro do mar, Icarus caiu dentro do mar. PATREM, PAINITUITAR, TEM HOLANDEM, IN NUENISEM. Esse verbo, PAINITUIT, é o verbo PAINITET, esse é um verbo chamado verbo impessoal. O que é um verbo impessoal em latim? Veja, o padre João Ravitsa, no parágrafo 139, deixa eu ver, eu estou aqui com a versão de bolso da gramática latina, vamos ver se é o mesmo parágrafo, mas, normalmente, é a mesma coisa. Parágrafo 139, na 140, aqui no, na gramática grande, diz ele, chamam-se impessoais os verbos que não têm um sujeito pessoal e usam-se unicamente na terceira pessoa do singular e do infinitivo. E aí, os verbos que são dados estão aqui e, entre eles, está o verbo PAINITET, PAINITET, significa que ele não tem sujeito, por isso, isso que a gente traduz como sujeito é o acusativo dele, então, ele é um verbo de duplo acusativo, né, o PAI arrependeu-se, não, arrependeu-se INUENICE ARTEM WOLANDE, PAINITUITE PATREM INUENICE ARTEM WOLANDE, isso aqui é o acusativo, o infinitivo, acusativo com infinitivo, de novo. O PAI arrependeu-se de ter descoberto a arte de voar. A gente já viu isso na aula passada, WOLANDE, sim, do gerúndio, a declinação do infinitivo. E aí, SIC PERIT PUER AUDAX, assim, pereceu, morreu, o rapaz audacioso. ATE, MAS, ATE, SCIMUS MEMORIUM ICARE, NUNCAM PERITURA MERCEM. Outra construção de acusativo com o infinito, só que aqui, o infinito, o infinitivo no futuro, no modo, no tempo futuro. Mas, nós sabemos, veja, como é que a gente usa isso mais comumente em português? Sabemos o quê? Sabemos que a lembrança de Ícaro, a memória de Ícaro, a recordação de Ícaro, nunca perecerá. PERITURA MERCEM. NUNCA, que a memória de Ícaro, NUNCA, vai perecer. Como é que ele diz aqui? NUNCA HÁ, NUNCA, NUNCA haverá de perecer. Aqui, quando a gente traduz colocando o quê, nós sabemos que a recordação de Ícaro nunca perecerá. A gente também pode traduzir SABEMOS, a memória de Ícaro, NUNCA, é uma construção estranha em português, então vamos deixar do jeito que está. SABEMOS, SQUIMOS, MEMÓRIUM Ícari, que é a lembrança, a recordação de Ícaro, NUNCA, PERITURA MERCEM. Vejam, PERITURAM, CONCORDANDO COM MEMÓRIAM. Isso aqui não é nome, isso é um advérbio, então a concordância não é com esse, mas com este outro aqui. Então, vejam aqui, a gente tem algumas coisas interessantes aqui, que a gente precisa guardar, né? O PARTICÍPIO PRESENTE, tá ele de novo aqui, OALANTEUM GALDENS, depois a gente tem aqui tem já duas coisas ao mesmo tempo, né? O PARTICÍPIO FUTURO, que é, ao mesmo tempo, faz parte e entra na composição do verbo no infinitivo futuro. Então, a gente tem o PARTICÍPIO FUTURO de um lado e o infinitivo futuro na expressão. Mas a gente vai ver isso com mais calma a partir desse próximo slide. Vamos aqui. Então, vamos começar pelo PARTICÍPIO PRESENTE. O PADRE RAVITSA, deixa aqui, vamos deixar isso aqui. O PARTICÍPIO PRESENTE, isso aqui eu transcrevi exatamente o que está lá no texto, né? O PARTICÍPIO PRESENTE, no texto do RON, aí está aqui, nesse daqui, está na página 104, que nem está indicado aqui embaixo. O PARTICÍPIO PRESENTE é um adjetivo de segunda classe. Então, lembram-se já dos adjetivos, né? O seu nome nativo se forma do tema do presente, o que é o tema? Radical, mas a vogal temática. Do tema do presente, ao qual se acrescenta a terminação NS e o genitivo NTIS, porque, lembram-se que o T daqui desaparece, porque uma dental não se sustenta diante de uma sibilante. Regra que eu disse lá quando a gente começou a estudar a declinação dos adjetivos de segunda classe. Da maneira seguinte, você tem AMANS, AMA, o tema do presente, AMANS, Aquele que ama ou AMANDO. Veja, tanto pode ser substituído, traduzido como uma oração adjetiva, como pelo gerúndio. E aí, você vai ter que ter a sensibilidade de perceber isso. Depois, quando a gente for por aqui, eu peguei lá da lição isso, CURSUS HOMINUM ou OLANTEUM, a gente vai ver algumas particularidades. AMANTES, né? O que ama, do que ama, AMANDO. WIDENS, WIDENTES, QUE VÊ, VENDO. LEGENS, LEGENTES. Lembre-se, isso é um adjetivo verbal, portanto, isso aqui tem a declinação completa, como GENS. Lembram-se da declinação de GENS? Depois, eu vou procurar a lição, deixa eu ver aqui qual é, porque aí eu já deixo indicada aqui adjetivos de segunda classe, mas eu acho que... não lembro qual foi a lição, mas foi quando a gente estudou, ou quando estudamos a segunda declinação, a terceira declinação, lá na lições 12, não, na lição 16 e 17, então você procure aqui no canal, eu não vou deixar o card dessa lição aqui, porque já está a playlist lá no início, você procure a lição 17 e 18, porque nessa época estava um número a mais, lembram-se disso, 17 e 18, que está, então você tem amans, acusativo, que aí vai depender se é masculino, feminino e neutro, porque aqui, no nominativo é tudo igual, mas quando chega no acusativo, você vai ter masculino e feminino, amantem, neutro, amans, lembra-se, o neutro tem a mesma forma para os três casos retos, aí vai ter amans, amantem, masculino e feminino, amans, neutro, amans, aqui você pode dizer, o vocativo e o nominativo são esse, para os três, e amantem, amans, acusativo, genitivo, amantes, aí os três casos retos iguais, amantes, amanti, amante, se ele, no entanto, for verbo, porque ele pode ser um adjetivo, se ele for um adjetivo, é amante, o ablativo, se ele for verbo, vai ser amanti, certo? E o mesmo para os demais, e o plural, você vai ter nominativo, plural, nominativo, vocativo, plural, masculino e feminino, amantes, neutro, o acusativo, os casos retos aqui vão ficar iguais, para masculino e feminino, uma forma, para neutro, outra, nominativo, vocativo e acusativo, amantes, para o neutro, amantia, e o resto, os três casos oblíquos, seguem, não variam, aí você vai ter amantium, amantium, dos amantes, e amantibus, para o dativo, e para o ablativo, e a mesma coisa vai aqui, widens, widentema, widens, widentes, widenti, se for adjetivo, se for ablativo, e no plural, nominativo, acusativo, e vocativo, widentes, neutro, widentia, masculino e feminino, widentes, neutro, widentia, e widentium, genitivo, widentibus, ablativo, e dativo, legens, masculino, feminino e neutro, no singular, nominativo e vocativo, legentema, masculino e feminino, neutro, no singular, neutro, legens, legentes, legenti, legente, ou legente, se ele for verbo, legentes, nominativo, nominativo, vocativo e acusativo, masculino e feminino, plural, legentia, nominativo, acusativo, vocativo, neutro, plural, legentium, genitivo, plural, legentibus, dativo, e ablativo, plurais, e o mesmo nos outros, capiens e audiens. Veja, interessante, a gente viu essa frase, na, deixa eu encontrar aqui, na atividade, ela estava, obviamente, no, no acusativo, porque era, era no acusativo, diz assim, qui cursum hominum volantium uidebanter, só que aqui, vamos deixar só o cursus hominum volantium, o voo dos homens que voam, aqui, aqui, como eu não tenho o tempo de referência, lembrem-se, particípio presente, significa, o particípio está, é contemporâneo ao tempo da oração, em que ele está inserido, então, ali, dizia, qui cursum hominum volantium uidebanter, uidebanter, aqueles que viam, a viagem dos homens que voavam, porque a ação está no passado, e lá no passado tudo ficou, aqui, no entanto, a gente pode desconsiderar isso, porque não temos a referência, né, cursus hominum volantium, o curso, a viagem dos homens que voam, mas também poderia ser, a viagem dos homens voadores, é uma possibilidade, eu tanto posso traduzi-lo como verbo, dos homens que voam, como posso traduzi-lo por um adjetivo, porque lembre-se, o particípio presente, é um adjetivo verbal, então, dos homens que voam, ou dos homens voadores, no entanto, eu posso traduzir sempre assim, não, você tem que perceber, se se encaixa aquilo que você está propondo, se vai ficar, se vai dar liga, porque, se ficar uma tradução distoante, ou, para quem esteja lendo, para quem esteja lendo, ela não fique clara, não adianta você, então, você tem que procurar a melhor tradução, que vai expressar o sentido, o sentido do, o sentido que está dito em latim, vamos para o outro slide, a gente vai ver agora o particípio futuro, final da página 104, início da página 105, há uma coisa sobre o particípio presente, o verbo ser, no latim clássico, não tem o particípio presente, esse particípio presente, vai ser criado na idade média, na idade média, para, traduzir, o particípio presente do grego, especialmente na filosofia, então, como, terminam criando, na idade média, o termo, ens, entes, para ser, o particípio presente, do verbo ser, o ente, o que é, mas, ele só vai aparecer na idade média, ele não existe no latim clássico, você não vai ver nenhum texto clássico, mas, você vai encontrar abundantemente, por exemplo, nos textos de Tomás de Aquino, Alberto Magno, porque, já estava, já tinha sido criado, veja, não estou dizendo inventado, era uma necessidade, linguística, o grego tinha, o termo, o particípio presente, do verbo ser, Aristóteles, que era um termo importantíssimo, para Aristóteles, o termo ser, porque, para a filosofia de Aristóteles, era importante, e os filósofos, que seguiram, a filosofia aristotélica, precisavam, de ter isso, e o latim carecia, portanto, dessa forma, então, foi criado, na idade média, o particípio presente, do verbo ser. Aí, vamos para o particípio futuro, o particípio futuro, é, é, amaturos, é só você pegar, né, é, o, acrescentado ao radical do supino, amatus, amaturos, uissus, uissurus, lectus, lecturus, captus, capturus, auditus, auditurus, disposto a amar, que deverá amar, particípio futuro, a mesma observação, o futuro aqui, indica que a ação, indicada ali, é posterior, a oração, da principal, então, quando a gente viu, nas lições, anteriores, ele também se declina, ao e caissar, morituri te salutante, salve o César, morituri, os que deverão morrer, morituri, te saudam, delcalion, populus, terra e renovaturos, delcalion, que deverá, que deverá, o que deveria, renovar os povos da terra, a gente viu isso, onde foi a lição, de delcalion, et, pirra, página 82, lição 23, delcalion, populus, terra e renovaturos, oráculum, temides, remedi, remedi, consuluit, delcalion, que deveria renovar os povos da terra, consultou, o oráculo, de temes, então, está aqui, exemplos, de dois, particípios, morituri, particípio futuro, e renovaturos, os que devem morrer, os que deverão morrer, te saudam, e populus, terra e renovaturos, que deverá, o que deveria renovar os povos da terra, e por fim, o infinitivo futuro, a gente vai precisar das noções do particípio futuro, para construir, ah, o verbo ser tem, o particípio futuro, que é, futuros, de fato, o nome futuro, é tirado do verbo ser, do participio, do verbo ser, no futuro, que é, futuros ou fora, fora, depois a gente tem a ocasião de ver isso melhor, por enquanto, essa construção futuros ou fora, a gente vai ver mais para frente, então, ele tem, o particípio futuro, futuros, futura, futuro ou fora, simplesmente, e aí vamos para o infinitivo futuro, o infinitivo futuro, é, é com o acusativo do particípio futuro, só com o acusativo, porque, lembre-se que, o infinitivo, usa-se, construções acusativas, com o infinitivo, então, ele é, amaturum, esse, acusativo, com o infinitivo, visurum, visuram, visurum, só tem isso, ele não declina, é só essa forma, amaturum, amaturam, amaturum, esse, visurum, visuram, visurum, esse, lecturum, lecturam, lecturum, esse, capturum, capturam, capturum, e auditurum, audituram, auditurum, esse, haver de amar, haver de ver, haver de ler, haver de prender, haver de ouvir, o infinitivo futuro de sum, é futurum, futuram, futurum, esse, porque aqui está o participio futuro de ser, skimus, memoriam, icari, nunca amperituram, esse, concorda com memória, sabemos que, a memória, que a lembrança, de ícaro, nunca perecerá, nunca haverá de perecer, a gente vai ver isso, vai demorar um pouco, porque, há muitos exemplos disso, que, a gente vai ver, no grados teretios, então, até lá, a gente tem o grados secundos, para gravar ainda, já vou começar a organizar, como serão feitas, as aulas, e a numeração, aqui no canal, e, e aí, a gente vai pensar, já, então, meus caros, terminamos, a primeira, parte, dessa nossa, empreitada, do curso de latim, que foi, chegar ao fim, deste material, vou começar, já, a preparar, o material, do, do, grados secundos, então, vou dar uma pausa, agora, no canal, alguns dias, algumas semanas, para organizar, como vão ser, as aulas, vou dar uma estudada, porque faz muito tempo, que eu não pego, o material do grados secundos, vou dar uma reestudada, no material, e começar a preparar, as aulas, do, do grados secundos, é, se você, conhece alguém, que queira, em, aprender latim, compartilhe, o, a playlist, talvez seja melhor, até compartilhar, a playlist, compartilhe a playlist, com ele, para que ele, venha, se tornar, um confrade, uma confreira, eu acredito, que esse material, é um material bom, filo, com muito cuidado, a filosofia tomista, sobre o bem, diz, bono mestre, difusi, fun sui, o bem, é autodifusivo, o bem, se difunde, por si mesmo, não precisa de nada, nem que o favoreça, nem que o impeça, mas, é importante, a gente, dar uma mãozinha, para o bem, para que ele se difunde, é claro que, quando Tomás, estava pensando no bonum, este difusivo, um sui, ele estava pensando no sumum bonum, podeste de Deus, então, sumum bonum, é Deus somente, então, é, e aí, Deus é difusivo, de si mesmo, ele se autodifunde, não precisa de nada, nem que o, nem que o, o favoreça, nem que o desmereça, ele não vai deixar, de ser o que é, mas, o bem particular, o, o bem, esse bem, aqui, do nosso mundo, precisa ser difundido, então, divulguem, peguem a playlist do canal, divulguem, com seus companheiros, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas, que vocês saibam, que tenham, algum interesse, nessa língua maravilhosa, que é o latim, e, traga mais gente, para a nossa confraria, não se esqueça, meu caro, de se inscrever, se você não estiver inscrito, há muita gente, que assiste, e ainda não, que assistem, assistindo as aulas, mas que não, é um confrade, que não é uma confreira, que não está inscrita, nessa nossa confraria, inscreva-se, ative o sininho, das notificações, curta esta aula, e divulgue, esse conhecimento, com seus amigos, a gente se vê, no grados secundos agora. Vale te omnes!